É campeão brasileiro de 1988! A final da Copa União, depois de quase 30 anos, o Bahia conquista o segundo título brasileiro. Mas para chegar a ele, os baianos enfrentaram 90 minutos de muita tensão. O Internacional lutou do começo ao fim e antes mesmo da partida, os gaúchos recorreram até as forças ocultas. Por pouco o Bahia não pôde utilizar o vestiário número 5 aqui no Beira-Rio. Quando esta porta foi aberta, lá dentro estava esse despacho feito por um pai de santo gaúcho. Um despacho que é um verdadeiro banquete, com pata de vaca, galinha, camarão e muita erva mate. Até o presidente do Bahia, Paulo Maracajá, trata de espantar o azar. Mas a macumba dos gaúchos é ironizada pelo técnico Evaristo. Ah, eu levo mais fé no senhor do Bonfim. E na entrada em campo do Bahia, os jogadores contra-atacam pedindo proteção. 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia não consegue passar do meio campo. O 0x0 até agora lhe dá o título. Mas o técnico Evaristo Macedo não está nada tranquilo. Evaristo mexe o tempo todo com os pés. As mãos denunciam um técnico muito agitado. Ele parece querer empurrar o time para frente. E o Bahia, no erro de Luiz Fernando, consegue o seu primeiro chute através do centroavante Charles. O Inter se desespera e parte para o jogo pesado. O Bahia responde com garra, determinação e sangue. O sangue do lateral Paulo Robinson e do guerreiro Paulo Rodrigues. É a luta do Bahia em busca do título que o Inter não quer entregar. 30 minutos de jogo. A torcida incentiva. O Inter pressiona, mas seus jogadores não conseguem se organizar no ataque. São três apenas as oportunidades criadas no primeiro tempo. O toque de Luiz Fernando no cruzamento de Luiz Carlos Vink. O chute forte de Edu e a defesa de Ronaldo. E a segunda tentativa do Ponte Edu. O Inter para na marcação do Bahia. No futebol eficiente do volante Paulo Rodrigues. Fim do primeiro tempo. E aí você vê o sofrimento do técnico Abel. Ele volta ao vestiário para fazer o seu time vencer os próximos 45 minutos. E provocar a prorrogação. A esperança do treinador Abel de transformar o time termina nas mãos do goleiro Ronaldo. Ele tem reflexo para defender a cabeçada de Nilson. Coragem para se atirar nos pés dos adversários. Agilidade para espalmar o chute prensado de Nilson. O torcedor do Inter sofre. O torcedor se desespera. E parece não acreditar mais na vitória. Este torcedor de costas para o jogo é a imagem do Inter aos 30 minutos do segundo tempo. O time agora tem apenas 15 minutos para fazer o gol que não conseguiu em 75 minutos. Mas o tempo é curto. Nem mesmo o goleador Nilson é capaz de salvar o Inter. Um time desesperado, nervoso e aberto para os contra-ataques do Bahia. O Bahia faz mais do que simplesmente segurar o 0 a 0. O Bahia preocupa o Inter com contra-ataques rápidos. Neste lance, Bobô faz um bom passe para Charles. Neste outro, Bobô chuta forte e a bola encontra a defesa no poste direito de Tafarel. O futebol gostoso, 0 a 0. Com este resultado, o Bahia pode ser o campeão brasileiro. O que é marcação, o Inter quer bola na área. Lá vem cruzamento, o Ronaldo vai na bola é dele. Calma aí que volta tudo, hein? Fica no chão com ela. 37,50, 89. A Globo pega para valer. Seba, azulejo, semina, decorado, extra. Sete cruzados e cinco. O time do Bahia. Ele toca para Zé Carlos pelo meio. Sai da marcação de Cassimira, é consciente. O time do Bahia toca a bola. Vai subindo na boa Zé Carlos, escorregou. Ainda deu para ele Norberto, toma de frente. Diz que não houve nada. Aí o replay, ó. Norton, ajeita no peito. Luiz Carlos tenta. O Bahia segura de todas as formas. Chegou para Eider. Lá vem cruzamento. Mete a cabeça, Nilmar. E joga para fora, segue o escanteio. Torou o Inter agora, o Eider. Está sendo muito bem acionado. É o segundo, olha o replay. Essa bola que vem de linha de fundo, essa cortada do jogueiro foi fundamental. Lá vem bola na área do Bahia de novo. Todo o Bahia na área, exceção de Charles. Ronaldo não sai. Norton mete a cabeça. Quarenta no segundo tempo. Zero a zero o Inter e Bahia. Arrisca o lançamento para o Charles. É no mano a mano dele com o Norton. Zé Carlos vai chegar pelo outro lado. Charles tenta a finta. A falta de Norton em cima dele. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. Eu até pedi para sair. Ficou no tempo. Está aí o Tafarel. Zé Carlos ajeita para a cobrança. A torcida do Bahia não se aguenta no Beira Rio. Lá vai Zé Carlos. Pé direito. Partiu. Bateu. Tafarel vai nela e deixa escapar. Saiu a esquerda do gol. É escanteio para o time do Bahia. Olha o replay para você. Zé Carlos bate bem. Por baixo ela toca no chão. Tafarel caiu meio esquisito na bola. Se ela vai para dentro do gol. Tomado o gol. 44 e 30. Fechou Charles. Tafarel saiu. Fez a finta. Demorou. Insistiu Tafarel. Tocou para trás. Perde o gol. Mas feito do jogo. Central avante Charles. Fez a finta no Tafarel e não chutou para o gol. E aí a falta no meio campo. Olha aí. A enfiada do Bobô. A posição era legal. Ele dribla. Aí tinha que chutar. Desistiu. Tentou tocar para trás. E aí ficou. Toda vontade. Toda garra. Toda saúde. O time do Inter. Com muita garra. Vontade e determinação. O Bahia se segura. Ronaldo faz ali uma graça. Na frente do Nilson. 45 e 33. Estamos nos descontos de Dulcínio Bandele Mosquila. O Bahia está a poucos instantes de um título que ele não consegue comemorar há quase 30 anos. Para voltar. Está aí Ronaldo. Uma das feras. Das grandes feras do time do Bahia. O Evaristo Malandro vai dar uma parada no jogo. Vai mexer. Fazer uma alteração para parar o jogo. Deixa o campo o Bobô. Com câimbras. Não aguenta mais. Carlos 4 do Bahia contra 3 do Inter. A enfiada para o Osmar no seu primeiro lance. Partiu na velocidade. Bateu cruzado. Tá. Quarel pegou. 47 e vai terminar. O Bahia contra o Campeão Brasileiro de 1988. O Bahia com raça, com vontade e com determinação. Mas com muito sentido coletivo. Com muita técnica. Com jogadores de primeira linha. Mostrando que o time do Nordeste pode sim com mérito ser campeão brasileiro de futebol. O Bahia sobe e vira Porto Alegre. Mostrar o seu jogo. O Inter foi valente. O Inter brigou. Tentou 90 minutos. Mas a festa do torcedor baiano. Porque o Bahia sai com méritos deste confronto. Deste resultado de 0 a 0. A Bahia deve estar nesta altura uma loucura. O torcedor baiano faz a festa no estádio do Bela Rio. E a partir de agora está decretado o reinado baiano no futebol brasileiro. O Carnaval esquenta a lação do Fricote. E o Senhor do Bonfim espalha emoção da vitória por todo o território nacional. De norte a sul. Onde houver um baiano vai estar também a alegria daqueles que tanto torceram por esta glória. A glória de ser campeão do Brasil. O melhor entre os melhores no futebol brasileiro. A xé povo baiano. Torcedor do Bahia. Faça a sua festa. Atrás do tri-elétrico mais do que nunca dizia Caetano. Só não vai quem já morreu. E a festa está decretada. No Bela Rio. Em Salvador. Na Bahia. No Brasil onde houver um torcedor do Esporte Clube Bahia. Com justiça. Com muita garra e muita vontade. O Bahia é o campeão brasileiro de 1988. Conquista a Copa União. O Inter caiu em pé. Valente. Bravo. Bahia. O povo do Rio Grande. Determinado como é o povo do Rio Grande do Sul. Lutando até o último minuto. Dentro das suas características. Mas sem nenhuma dúvida. A festa é toda. Sua. Torcedor do Bahia. Torcedor do Rio Grande do Sul. Clarão. Veio que perdidos em campos. Esportes se espalham pelo campo. Iniciando a Vão Olímpica. Calvão. Onde será esse título? Paulo Rodrigues. E a emoção da vitória Eu acho que é revolta do trabalho E eu acho que todos nós somos importantes E merecidamente Porque o Bahia fez por merecer Inclusive merecíamos sair com a vitória hoje Você vê que nós perdemos muitos gols E está aí a prova de que o Bahia chegou com competência O Rodrigues no rosto forte A marca da vitória e a luta dele O lateral Paulo Robson também deixou o campo sangrando bastante Mas não se contende tanto a felicidade Como você define esse momento, Paulo? Assim, ó Perflexo Ele não consegue falar Está aí o Ronaldo Marcelo Carregando a taça O Osmar Todos eles Tino Marcos e Marcelo continuam em campo O herói desse título, o Claudir Que acabou saindo antes numa confusão Porque fez um esforço Além da conta para salvar uma bota Esse time do Bahia, qual foi a qualidade principal? Determinação e outra vontade Sempre procurando respeitar o adversário Eu acho que o time que quer ser campeão Procurar acima de tudo a humildade Aí está a festa de Evaristo e ele merece os parabéns Mas um time que tem entre os seus titulares nove jogadores nascidos na Bahia É a festa de um povo que acreditou De um time que botou o coração acima de qualquer problema Que botou a garra e a determinação acima de qualquer dificuldade Então nos resta dizer Parabéns Bahia Parabéns a cada um de seus jogadores E obrigado por este exemplo de determinação De coragem E de como deve ser jogado o futebol Num ano tão importante para o futebol brasileiro Como é este de 1989 Parabéns Bahia Aí em Salvador Em todas as cidades Você pode comemorar Porque você merece a festa E merece o título de campeão brasileiro E vencedor da Copa União de 1980 Mais de 60 mil torcedores do Inter Aplaudem o time do Bahia Enquanto os jogadores fazem a festa no gramado O zagueiro Nilmar corre em direção a torcida do Bahia Levando o técnico Evaristo no colo E Zé Carlos chora abraçada ao lateral Tarantini Evaristo agora mais calmo fala da conquista do título A medida que foi desenvolvendo o campeonato A gente foi pensando em chegar realmente numa situação boa Mas dizer que no começo eu já pensava não Aí não estaria faltando com a verdade Dentro do ônibus No retorno do time à concentração Os jogadores fazem a sua festa particular